Olá, eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o sexto vídeo da série sobre como montar referências bibliográficas, uma série com 16 vídeos explicando passo a passo como fazer. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum vídeo, fique ligado, deixe seu like e, é claro, qualquer dúvida, escreva. Neste vídeo eu vou falar sobre a publicação de eventos. Por eventos, nós entendemos atas, anais ou outros tipos de documentos que são gerados a partir de congressos, simpósios, encontros e outros eventos acadêmicos. Geralmente, os trabalhos apresentados nesses eventos geram um documento com os resumos ou resumos expandidos que são publicados e que nós utilizamos nos nossos trabalhos. Para referenciar o evento, você precisa inserir o nome do evento, a numeração, se houver, o ano e local, a cidade de realização, depois vem o título do documento, se se trata de anais, atas, tópicos temáticos, enfim, seguido dos dados de local de publicação, editora e data da publicação, assim como está neste exemplo aqui. Atente-se para que o destaque vai para o título do documento. Se você não viu o primeiro vídeo desta série, assista. Há várias padronizações e informações que eu não estou repetindo e que foram explicadas no primeiro vídeo. Note também que a quantidade de páginas não consta como elemento obrigatório. De acordo com a NBR 6023 de 2002, de qualquer forma, muitos manuais de diversas instituições de ensino orientam para colocar. Bem, no segundo exemplo, é um documento publicado em meio eletrônico. Neste caso, ele fica assim, o nome do evento, o número dele, a data, local, tipo de documento, local de publicação, a edição responsável, o ano, quantidade de páginas ou volumes, o local em que ele está disponível e a data em que foi acessado. É isso. Sem segredos. No próximo vídeo, eu vou tratar de trabalho apresentado em evento. Neste vídeo aqui, foi utilizado o evento como um todo. Então, se você fizer uso de diferentes trabalhos utilizados em um evento, algumas regras serão mudadas. Acompanhe os outros vídeos da série, indique aos seus amigos e escreva se esse vídeo foi útil ou não. Se você tem alguma crítica, sugestão, escreva. E não esqueça de deixar o seu like. Um forte abraço e até o próximo. E não esqueça de deixar o seu like.